Olá pessoal, bem-vindos a Trashira Violenta. Eu sou o Osvaldo e o filme da vez é Maria e João, o conto das bruxas. Porque a gente realmente precisava desse subtítulo explicando sobre o que é a história de João e Maria, que ninguém nunca ouviu falar. O filme de 2020 é dirigido por Oz Perkins, que também dirigiu A Enviada do Mal, e aquele filme da Netflix, o último capítulo, que a gente achou bem chatinho aqui no canal. E ele também é filho do Anthony Perkins, o Norman Bates do Psicose. Mas talvez ele seja mais conhecido por atuar em Legalmente Loura. O filme estrela Sofia Lillis, que é a menina do It, e Alice Creed, a rainha dos Borg no Star Trek. Quando eu vi que ia sair um filme de terror de João e Maria em 2020, a primeira coisa que eu pensei foi esse filme não tá uns 10 anos atrasado, não? Lá pro começo de 2010 teve essa breve leva de filmes que são adaptações meio terror, meio dark fantasy de contos de fadas. Aquelas porra, tipo, Branca de Neve e o Caçador, Amanda Seyfried e Capuz Vermelha, ou sei lá qual era o nome daquela porra daquele filme, e até mesmo João e Maria, Caçadores de Bruxas, isso aconteceu. Mas aí quando eu descobri que era dirigido pelo Oz Perkins, eu pensei, bom, isso não deve ser a bagaceira que eu tô achando que vai ser, e até que não é. É um filme de terror que se leva a sério sobre João e Maria, e ele até que funciona bastante. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Maria e João e o que vocês acharam desse filme. Também deixem outras recomendações pra gente falar aqui no canal, e acompanhem a gente nas redes sociais também, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Já vou deixar aqui também um aviso de spoilers, porque é aquilo, né, ninguém conhece a história de João e Maria, e ninguém sabe que a bruxa vai pro fogo no final. Ops, spoiler. A trama de Maria e João é a mesma que de João e Maria, só que com mais bruxaria e com menos migalha de pão e casa de doce. Maria e João são dois irmãos que são expulsos da casa da mãe, e tão vagando pela floresta procurando uma vila pra morar ou alguma coisa assim. Os dois chegam em uma casa no meio da floresta, que tem essa velha mais ou menos simpática, que oferece comida e moradia e tudo mais, e isso parece bom demais pra ser verdade, mas eles ficam lá mesmo assim. E a velha é uma bruxa que come criança, e isso não surpreende ninguém. A grande diferença dessa história é que a bruxa tá tentando transformar a Maria em uma aprendiz de bruxa, e ela tem que escolher o que ela vai fazer. Então tem isso. No fim das contas, esse acaba sendo um filme de terror conceitão sobre o João e Maria, e por mais que a história do conto de fadas seja meio bobinha e simples, esse é um filme que funciona bastante só pelo visual. Eu acho que tudo aqui é bem bonito e impressionante. A introdução do filme é uma história sendo narrada sobre uma menina que foi enfeitiçada por uma bruxa quando bebê, e ela já é bem impactante, assim, logo de cara. Serviu pra mostrar pra mim que o filme não ia ser a podreira que eu achava que ele ia ser. Essa introdução é filmada numa razão de aspecto diferente do resto do filme. Ela começa numa coisa mais widescreen, que eu achei bem foda, mas o filme todo depois disso, depois dos créditos iniciais, toma uma razão de aspecto mais quadrada, mais televisão. E eu acho que eu preferia se o filme todo fosse no widescreen, mas fazer o quê? O design do filme é ótimo também. Nessa história de introdução, quando eles apresentam a criança enfeitiçada e querem mostrar como ela é diferente do resto da vila, eles colocam todo mundo da vila usando exclusivamente preto, mas a menina tá usando uma roupa clara, uma roupa rosa, que se destaca bastante no meio desses personagens. Já dá pra entender que ela não pertence ali. E tem vários visuais e detalhes bons nos cenários do filme também. O símbolo da bruxa e da bruxaria, no geral, no filme, é bem simples, ele é um triângulo, e esse símbolo aparece em um plano ou outro, e por causa disso, a casa da bruxa e também a cabana onde ela guarda os machados tem um design bem triangular, que é diferente de uma casa comum. E tem vários itens da bruxa que são bem detalhados também. Tem aquele livro de bruxaria que é enorme e realmente parece uma coisa muito bem feita e bem antiquada. E tem a janela em cima da porta principal da casa da bruxa, que é uma réplica exata das janelas que ficavam em cima da porta na escola de dança do Suspiria Original, do Dario Argento. Esse é o tipo de referência que eu gosto em filmes assim, é uma referência bem visual e que não é nada óbvia. E é aquilo, não faz diferença nenhuma isso tá no filme ou não. Isso tá lá só pra um imbecil ou outro igual eu, que lembra como é que é a janela no Suspiria Original, vai olhar e falar, olha, uma referência a outro filme de bruxa. E como esse é um filme bem visual, ele tem uns planos macabros bem característicos. O plano da fumaça vermelha saindo da chaminé da casa, e também tem todas as brincadeiras com forma e silhuetas que ele faz na floresta. Você fica sem saber se aquilo é uma árvore, ou se é uma pessoa que tá observando os personagens. É bem legal. E aproveitando que já tô falando de sombra e silhueta, tem que falar que a fotografia desse filme é excelente. São vários cenários de floresta e de casa velha iluminados com umas luzes exóticas. A iluminação é bem diferenciada durante o filme todo, tanto pelas cores diferentes, quanto pela posição da luz, que tá quase sempre vindo de trás. Dá uma aura pra cena bem sombria. E também, como eu disse, acaba fazendo esse jogo de silhuetas em vários planos diferentes. Sério, se tem um motivo pra ver esse filme, alguma coisa que vale a pena, é a fotografia que tá ótima. Eu achei a direção do Oz Perkins bem característica também. Esse filme é bem estático. Tem alguns planos que são feitos na câmera de mão, e meio que acompanham os personagens andando lentamente por algum lugar, em uma cena mais tensa. Mas na maior parte eu senti uma vibe mais Kubrick vindo desse filme. Que é aquele enquadramento fixo e perturbador por si só, que é quase como se fosse uma pintura. Tem aquelas cenas de sonho que talvez não fossem sonhos, que o diretor aproveita pra dar umas viajadas e faz umas cenas meio bizarras, cheias de espelhos e coisas assim. E tem uma coisa que o Oz Perkins gosta de fazer nesses filmes conceitão dele também, que é quebrar a regra dos terços, exatamente igual ele fez no último capítulo. Tem essa regra, mais ou menos, em filmes, de que os olhos do ator sempre tem que estar no terço superior do quadro. Mas o Oz Perkins sempre enquadra os atores até a metade do plano e deixa um espaço vazio pra cima. Quando eu vi isso no último capítulo, eu achei que fosse parte do simbolismo, metáfora, qualquer coisa dessas do filme. Mas vendo isso de novo aqui, parece que é um estilo do diretor mesmo. A trilha sonora do filme, pra variar, é aquela coisa bem anos 80, sintetizador, John Carpenter. Porque isso meio que virou padrão pros filmes de terror modernos. E nesse caso é bem peculiar, porque tem momentos que ela se destaca um pouco, que você pensa, isso não devia estar combinando aí. Porque é uma trilha sintética pra um filme de época. Um filme meio medieval, então não combina tanto. Mas até que eles conseguem fazer combinar, porque eles simulam algumas cordas, uns coros, dá uma vibe bem de bruxaria pra trilha sonora no geral. Então acho que acabou funcionando. E esse filme também sabe quando usar a trilha e só quando colocar o silêncio mesmo, pra construir mais tensão. Como eu disse, esse é um filme mais visual do que de trama, até porque ele não tem tanta trama rolando assim, o que talvez seja o ponto mais fraco dele. O nome do filme é Maria e João, dando mais foco pra Maria, porque ela é a protagonista da história agora. Não que João e Maria antes denominasse que o João fosse o protagonista, porque assim, eu não li o conto dos Irmãos Green, não sei exatamente de onde vem essa história, mas pra mim, João e Maria era só uma história de duas crianças que têm a mesma participação na trama, que entram numa casa feita de jujube e jogam a véia no fogo. Então acho que não dá pra dizer que agora o protagonismo mudou, acho que o que a gente pode dizer é que agora tem um protagonista real. Nesse filme, o João é a criança, mais nova, então tudo que ele faz é comer e entrar em furada. E a Maria já é adolescente, e ela começa a descobrir que tem poderes de bruxa também. Ela consegue falar com alguns elementos da natureza e desenvolve ao longo do filme uma telecinese, que ela consegue controlar as árvores e tudo mais. A maior diferença dessa história, que é o dilema principal da personagem, que é o mais próximo de uma trama complexa que tem esse filme, é a dúvida se ela salva o irmão da bruxa malvada ou se ela vira uma bruxa ela mesma. E no final, spoilers, ela faz os dois. Ela mata a bruxa velha, salva o irmão, e depois vira uma bruxa também. Então, né, não foi uma escolha tão difícil assim pra personagem. Eu gostei bastante de como a personagem da bruxa é escrita, o que também vai muito da atuação da Alice Creed. É como a bruxa é desconcertante, ela é meio estranha, mas ela não é explicitamente do mal. A gente sabe que ela é do mal porque, né, todo mundo conhece a história de João e Maria, sabe que a bruxa come criança, etc, etc. Mas ela não é uma caricatura de bruxa com o nariz grande, a risada maléfica e esse tipo de coisa. Porque ela sabe como apelar pra ficar atrativa pras crianças. Tem todos esses elementos misteriosos, é a comida que aparece do nada, é a mania que ela tem de saber várias coisas sobre a vida dos irmãos e ajudar eles, mesmo não tendo como ela saber essas coisas. Eu acho que o principal elemento dela, que é marcante no visual do filme, são os dedos pretos, que, aparentemente, são uma marca de bruxaria. Então tem várias coisinhas, vários detalhes que vão construindo essa personagem e mostrando como ela é do mal desde o começo. E a bruxa também tem o visual seduzente real dela, que é o visual de jovem. Talvez fosse a forma real, mas eu não tenho certeza se aquela é a forma original dela mesmo. Só sei que tem uma cena que ela é essa moça gótica saindo de uma poça de sangue preto no meio de um cenário todo branco. E quando isso aconteceu, eu já tava esperando começar o videoclipe do Evanescência ali, porque tava igualzinho. Mas também tem uma reviravolta na trama sobre a bruxa, porque o filme todo acho que é feito pra você acreditar que essa velha, essa bruxa que tá com eles, é a menina vestida de rosa, que é a menina que foi enfeitiçada na história que é contada na introdução do filme. E aí tem uma reviravolta no final que fala que ela não era a menina enfeitiçada, ela era a mãe da menina enfeitiçada que foi enfeitiçada pela menina enfeitiçada. Que plot twist. Porque a minha reação foi ó meu Deus, foda-se, isso não fez diferença nenhuma. Tem mais alguns pontos da trama aí do filme que eu queria ressaltar aqui, mas que eu não consegui encaixar muito bem no roteiro e em uma linha de pensamento. Então eu vou inaugurar essa nova sessão pras críticas aqui no canal, vai aparecer uma cartela escrito O QUE MAIS TEM NO FILME? Tem a mãe surtada que expulsa Maria e João de casa porque ela fala que a casa tá muito cheia, não tem espaço porque tem fantasma demais lá dentro. Eu acho que isso é mais fiel ao conto dos irmãos Grimm, que eu não li, mas eu sei que nele, João e Maria são expulsos de casa pela mãe, pela madrasta, por alguém. Mas eu queria dizer que essa do Tem Fantasmas Demais em Casa é uma ótima desculpa pra você tentar tirar a visita chata da sua casa. Eu recomendo pra todo mundo que esteja aí com esse problema. Tem uma criatura que aparece no começo do filme e ataca João e Maria que eu acho que era um zumbi, mas nunca mais é mencionado nem aparece de novo, então isso foi estranho. Tem o personagem do caçador que aparece no começo do filme pra dar umas direções e umas dicas pra João e Maria e é meio que um preparo pra algo que vai acontecer que nunca acontece porque o caçador desaparece também da história e isso também foi estranho. Tem uma cena que João e Maria ficam loucos de cogumelo e ficam rindo à toa, o que eu acho bem peculiar porque alguém leu o conto de João e Maria e falou esse conto é muito bom, mas ele precisa de mais viagem de cogumelo. E de vez em quando entra uma narração da própria Maria falando sobre uma cena do filme, o que, assim, não faz tanto sentido. Quando ela tá contando a história pro irmão da menina enfeitiçada que abre o filme, isso faz sentido ser uma narração porque é ela contando a história e tals, mas tem algumas narrações que parecem que foram colocadas na pós-produção pra tentar deixar a cena melhor explicada pro público. O que, pra falar a verdade, em um filme mais devagar, em um filme mais conceitão de terror desses, eu não acho de todo ruim. E é isso que temos nesse filme. No final, Maria e João foi um filme que eu gostei bastante, nem que seja só pelo visual, eu achei um filme incrível. Não foi o melhor filme e nem o filme mais memorável que eu já assisti, mas possivelmente foi o melhor filme e o filme mais memorável que eu já assisti sobre João e Maria. O Oz Perkins com certeza se redimiu pra mim depois de eu ter achado o último capítulo bem chato. E eu acho que ele é um diretor que tem um estilo único que eu quero muito ver o que ele vai fazer pro gênero do terror no futuro. A categoria que eu coloco Maria e João no final é notável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL